Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Cresce o número de emplacamentos de veículos no Pará e na contramão paraense está endividado. Empresas de telefonia lideram as reclamações no Procon. O hábito da leitura deve ser estimulado desde a infância. O preço da carne teve redução de 2%. Igreja vive início da Semana Santa em Belém com a celebração de Ramos. Hoje é segunda-feira, 10 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. Os emplacamentos de veículos voltaram a crescer aqui no estado do Pará pela primeira vez em 26 meses. Apesar da atual situação econômica do país, a facilidade de opções para os clientes é apontada como um dos motivos para esse crescimento. Dona Edna já tinha um carro, mas decidiu trocar por outro. O motivo? A facilidade na direção. Porque eu fiz uma cirurgia do braço, que eu quebrei aqui, aí o médico não queria me autorizar por causa das marchas, que eu tinha que fazer movimento com o braço. Aí ele falou que ele ia me liberar se eu trocasse por um automático. Aí foi que eu troquei, aí vem com o meu sobrinho que trabalha aqui. Aí ele fez a troca, né, para eu poder dirigir. De acordo com o Edna, a compra do carro foi necessária. Pela necessidade, né, eu morar no interior e a gente se deslocar de Marapanhinho para cá para Belém, né, então é necessidade que a gente tem. Mesmo até dentro do município mesmo, né, de sair para o nosso trabalho, a necessidade que nós temos a cada dia, né. Assim como o Edna, são muitas as pessoas comprando carros. Nessa concessionária, por exemplo, houve um aumento de 30%. E a tendência é crescer ainda mais, né, principalmente os clientes que gostam de novidades, gostam de carros que estão aí no mercado, então houve sim, a procura está grande. E as vendas atendem as necessidades e possibilidades de cada cliente. Novos e seminovos ocupam espaços semelhantes na hora de comprar. Posso dizer relativamente para ambos, né, as condições especiais para carro zero, condições especiais para carro usado, dependendo do poder aquisitivo, dependendo da necessidade, dependendo da demanda, então há o crescimento para ambas as partes, então atendendo a todas as necessidades. Mas não basta apenas ser novo ou seminovo, é preciso cumprir alguns requisitos, digamos assim, básicos, como conforto e principalmente em tempos de crise, economia. Procuram muito carro econômico, né, carro que tenha tecnologia, gostam de novidade, então o mais interessante é com relação a que possa atender, uma marca que possa atender, que é economia, que é conforto, que é segurança e principalmente no que cabe no bolso, né, o custo-benefício, né. Movimentos sociais comemoraram a suspensão da licença de funcionamento da usina hidrelétrica de Belo Monte em Altamira, no sudoeste do Pará. A decisão aconteceu na última quinta-feira, quando a Corte do Tribunal Regional Federal acolheu o recurso do Ministério Público Federal, que pediu a suspensão do funcionamento da usina, até que a empresa responsável, a Norte Energia, concluísse a construção do sistema de saneamento do município. O sistema de saneamento é uma das obras consideradas mais importantes das condicionantes de Belo Monte, que deveria estar em funcionamento há quase três anos, mas o esgoto de Altamira continua sendo coletado por caminhões limpa-fossa e as ligações das casas à rede ainda não foram concluídas. Por causa disso, o TRF suspendeu a licença de operação da usina de Belo Monte, até que o sistema de saneamento funcione plenamente. E hoje é o prazo final para quem quiser garantir os descontos do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, válido para os proprietários de carros com placas com numeração final 74 a 94. Para os veículos que não têm multas de trânsito, a data final para licenciamento junto ao DETRAN será no dia 9 de junho. Para esses veículos, o desconto poderá ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária. E os proprietários de veículos que ainda não receberam o boleto podem emitir a guia para pagamento no site do DETRAN, www.detran.pa.gov.br. E agora nós vamos falar sobre o imposto de renda. A Receita Federal liberou a consulta para o lote multiexercício de restituição do imposto. Carolina Guimarães tem mais informações. O lote multiexercício do imposto de renda sobre pessoa física contempla os lotes residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2016. Para saber se teve o lote liberado, é necessário acessar o site da Receita, que é www.receita.fazenda.gov.br ou então ligar para o Receitafone no número 146. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar do direito do consumidor. O Procon Pará divulgou os dados referentes aos atendimentos de 2016. As empresas de telefonia lideraram as reclamações. O Procon realizou quase 19 mil atendimentos no ano passado. Desse total, a maioria foi resolvido ou houve desistência por parte do consumidor. No fim, 1.072 geraram processo que significa que não houve acordo entre as partes. Atendimento, quando a pessoa vem aqui, o atendimento pode ser resolvido, inclusive a situação na hora. Para virar reclamação para nós aqui, reclamação já é processo. É quando o consumidor veio aqui, ele fez a sua queixa, foi resolvido, não foi resolvido por telefone ou vai para o sistema. Para o sistema eles têm 10 a 15 dias para responder o fornecedor. Vindo aqui, essa resposta, eles podem aceitar a resposta ou não. Caso não aceite a resposta do fornecedor, aí sim que vai virar processo, vai para a audiência. Nas empresas registradas no cadastro de reclamações fundamentadas, a maioria tem uma reclamação em comum que aparece diversas vezes. É a cobrança de taxas indevidas. É ainda um hábito de cobrar primeiro e perguntar depois. Então a gente vê que, assim como tem muitas coisas que são devidas, falta de explicação, melhor detalhar, isso é com a defesa do consumidor, na informação, também existem coisas que são totalmente indevidas e que tem que vir aqui para corrigir, quando o certo seria uma correção até mesmo pelo telefone. Mas eu acho que ainda vamos esperar um pouco que esse momento aconteça, para a gente diminuir esse volume aqui no PROCON. Houve um aumento no número de atendimentos, o que aponta um consumidor mais consciente de seus direitos. Eu acredito que sim, até mesmo pela situação econômica que nós estamos hoje, as empresas estão mais abertas a negociar para não perder. E a gente aqui, o nosso objetivo aqui é que faça-se isso o mais rápido possível. Então essa mudança de procedimento, que é quando a gente sugere e há um acordo, ela gera justamente esse entendimento mais rápido, tanto para o consumidor como para o fornecedor. Seu Edson é um consumidor consciente e orienta que todos procurem sempre se informar. Desde que ele procure os seus direitos, eles serão atendidos. Tendo o direito, ele tem que correr atrás dos seus direitos. E ainda há pouco falamos no aumento na compra de automóveis. Uma contradição em relação à vida financeira dos brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas do Pará, mostra que em março, três em cada dez consumidores afirmaram que fecharam o mês no vermelho, sem condições de pagar todas as contas. O levantamento, que analisou consumidores em 12 capitais do país, mostra que apenas 15% dos entrevistados tiveram sobra de dinheiro no mês passado. A pesquisa ouviu 800 pessoas com idade superior a 18 anos, de ambos os sexos e de todas as classes sociais nas capitais dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus e Belém. 46% dos entrevistados disseram ter fechado o mês de março no zero, ou seja, sem falta, mas também sem sobra de dinheiro. Dos 15% que encerraram o terceiro mês de 2017 no azul, 12% afirmaram ter a intenção de poupar a sobra e 4% pretendem gastar o dinheiro extra. Dos consumidores que pretendem cortar gastos em abril, 23% deram como justificativa a tentativa de fazer economias. 18% apontaram a alta dos preços e 14% porque tiveram redução da renda e dos ganhos. Maré alta põe Mosqueiro em alerta até o fim do mês. A Defesa Civil, a Guarda Municipal de Belém e a SEMOV vão atuar no distrito para evitar acidentes. Carolina Guimarães tem mais informações. O distrito de Mosqueiro, na região metropolitana de Belém, será monitorado até o final do mês por conta do fenômeno da maré alta. A Prefeitura de Belém destacou órgãos estratégicos para monitorar as marés e assim também evitar acidentes. A partir do dia 15, a maré alta pode atingir pontos críticos no distrito. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Vigia, a previsão é que o sol apareça entre nuvens com possibilidade de chuva fraca nesta terça-feira. A temperatura mínima prevista é de 24 graus com máxima de 29. Em Tucuruí, sudeste paraense, o tempo deve ficar encoberto com possibilidade de chuva ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 25 e 28 graus. Para o município de Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é que o sol apareça entre nuvens com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus com máxima de 30. E ainda falando em clima devido às fortes chuvas no município de Tucumã, região sudeste paraense, a Prefeitura da cidade declarou o estado de calamidade pública no local. O decreto federal tem como objetivo planejar e promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem, atuar na iminência, em situações de desastres e prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas e recuperar áreas deterioradas de desastres. Por este motivo, a expectativa é que o município receba apoio e investimento, até mesmo do governo federal, para poder realizar as obras de melhorias no local. A sétima edição da Feira do Peixe e Agricultura Familiar da Semana Santa em Rio Branco deve vender 90 toneladas de pescado e 215 de produtos hortifruti-grangeiros. A expectativa é que durante a feira sejam movimentados 1,5 milhão de reais. As vendas começaram às 13h30 e seguem até às 18h. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. A Feira do Pescado acontece do dia 12 ao dia 15 deste mês na central de abastecimento da capital acreana e também em diversos mercados da cidade. A Prefeitura de Rio Branco comunica que durante todos os anos, nas edições da feira, já foram mais de 600 mil visitantes e mais de 609 mil toneladas de pescado comercializado, totalizando então uma renda de 12 milhões e 300 mil reais. Carolina Guimarães para o Nazara Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição. Hábito da leitura deve ser estimulado desde a infância. Preço da carne teve redução de 2%. Igreja vive início da Semana Santa em Belém com a celebração de Ramos. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre leitura. Ler ajuda a conhecer novas culturas, histórias e universos e é um hábito que deve ser estimulado desde a infância. Mas como tornar a leitura mais prazerosa para as crianças? Quantos você aperta um número, ele aparece na janelinha, aperte o 5, viu, só apareceu. Aos 6 anos, Samyla está aprendendo a ler. O universo da literatura ainda está se descortinando para a menina. Mas já é uma paixão. Muito. Ler a minha vida. Até agora, o livro que ela mais gostou foi o da Pequena Sereia. Ela queria muito conhecer o fundo do mar, mas aí ela ficou presa e aí ela criou pernas. Aí ela foi até um navio e ela achou um príncipe. Aí ela, então, ela foi subir, mas eu não sei o resto. Não tem problema, Samyla. O importante é não parar de ler. E esse hábito deve começar assim, desde a infância. Um incentivo que deve ser, inclusive, da família. É muito importante que a criança esteja envolvida num ambiente alfabetizador. É importante que a família em si tenha o hábito de ler para que a criança presencie, tenha como exemplo esse ambiente. É importante também que dentro da mobiliária da criança, no seu quarto, ela possa ter à disposição dela esses livros. Outra coisa que é importante para a criança é o lúdico. Então, estar num ambiente onde ela tenha o cantinho dela próprio para a leitura, estimulador, e que essa família valorize esse cantinho da leitura é importantíssimo. A criança, por si, ela deve apresentar prazer em ler. E esse prazer, ele se compõe também introduzindo essas atividades de lazer com os pais para lugares onde ela possa ter contato com o livro. Sair com a criança para uma biblioteca, sair com a criança para uma livraria. Na escola, muitos são os métodos para inserir a leitura na rotina das crianças. Quando a criança não tem esse estímulo todo para a leitura, quando ela está aprendendo, principalmente nós trabalhamos com o primeiro ano, e nós trabalhamos sílaba. E nós não podemos hoje trabalhar uma palavra isolada, ela tem todo um contexto, né? Para a criança poder entender e interpretar. Ela tem que visualizar, ela tem que imaginar. Então, a leitura, ela leva a criança à imaginação. Ela vive aquela história. E para que a criança tenha gosto pela leitura, é bom respeitar sua faixa etária, com livros produzidos para elas. Essa editora explica como é feito um livro infantil. O primeiro texto que nos é enviado, se ele vai entreter a criança, porque o livro na instituição tem que divertir a criança. Se não divertir, a gente não vai conseguir passar os valores que o livro se propõe. O mais importante para o livro infantil, a gente chama o que é monstro de texto. Textos pequenos na página. Não adianta você pegar um texto e colocar uma página inteira de texto, criança vai olhar isso. Primeiro porque a gente já sabe que a criança não vai acostumar a ler. Ganha tablet, ganha eletrônico, filho da vida. Vai ganhar o livro, vai olhar, deixar de lado. Então, tem que chamar a atenção. Então, se ela vai abrir o livro, ah, o texto é pequeno, eu vou ler. Então, vai acostumando a criança a gostar da leitura. Então, não adianta forçar a criança a ler. Tem que ir devagarzinho, para ela gostar daquilo, ela absorver aquilo. O Luiz se dedica à literatura infantil há mais de 20 anos. Seu principal personagem é o Jabutigão, aliando a magia dos livros ao teatro. Meu personagem completou agora 22 anos. Eu fiz agora a apresentação de número 969. Já estou caminhando já para mil, que para mim é histórico. Para chamar a atenção dos pequenos leitores, a integração com outras linguagens é importante. Entre elas, a ilustração, um recurso comum nos livros infantis. A gente tenta mostrar na ilustração, na verdade, o que o texto está dizendo. O texto está falando, por exemplo, um trastudo e uma fuga de animais. Então, a gente tem que mostrar isso e ela tem que botar isso na imaginação dela. Também não mostrar tudo, ela também tem que interagir com o livro. Então, às vezes, a gente não bota toda a cena que está escrita naquela página, apenas um pedaço. Para aquilo aqui, ela vai criando na própria imaginação dela, com a criatividade dela, envolvendo a criatividade dela para ela também construir a história. O pequeno Guilherme gosta dos livros ilustrados e ler já faz parte de sua rotina. Dá para imaginar, tem vários que eu gosto de ler. Para o escritor, o incentivo tem que vir de casa. Tem que começar uma leitura, livros conforme a idade da criança, né? Então, por exemplo, se a criança tem seis anos, então ela tem que ler um livro bem infantil e, de preferência, os pais contando história, porque essa contação de história é mágico, né? Isso faz com que a criança, mesmo que ela não saiba ler, mas ela vai ouvir a história, vai ver as ilustrações. Isso tudo serve de estímulo, né? A vida de leitor do Guilherme mal começou e ele já sabe quantos livros quer ler. E vamos continuar a falar sobre a saúde financeira do brasileiro. Um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre aponta que 94% dos consumidores de Rio Branco estão com 50% ou 100% da renda comprometida com dívidas. A pesquisa foi feita entre os dias 27 e 31 de março e ouviu 400 pessoas da capital acriana. Os dados mostram que cerca de 40% dos consumidores estão com o nome no Serasa e que o excesso de endividamento leva 43% ao atraso no pagamento das dívidas domésticas. A principal causa para o excesso de endividamento, segundo a pesquisa, foi falta de planejamento sobre os gastos. Com 45% dos casos, já para 28% dos entrevistados, a desorganização das finanças das pessoas é o principal motivo. Após a polêmica envolvendo a qualidade da carne brasileira, o preço do produto aqui em Belém caiu. Os dados são do Diese Pará e revelam que no último trimestre o preço da carne teve uma queda de pouco mais de 2%. A pesquisa foi realizada em açougues, mercados municipais e supermercados da capital paraense e revela que de janeiro a março deste ano, o valor da carne bovina comercializada no município teve uma queda de 2,26%. Em janeiro, por exemplo, o quilo da carne de primeira, como colchão mole, cabeça de lombo e paulista, estava custando R$ 21,85. E no último mês passou a custar R$ 21,65. Apesar da queda pouco expressiva, o pequeno recuo já alivia o bolso do consumidor, que tem cerca de 46% do salário mínimo comprometido apenas com a cesta básica. E agora o assunto educação superior. A Universidade Federal do Pará abre inscrições hoje para o programa de proficiência em leitura em línguas estrangeiras, voltado para alunos de programas de pós-graduação que precisam comprovar proficiência em alemão, inglês, francês ou espanhol. As inscrições vão até o dia 28 de abril. Não é permitido se inscrever em mais de um idioma. Os candidatos devem informar a área do conhecimento na qual desejam se inscrever. As provas serão realizadas no dia 12 de maio e o local será divulgado no site do Profile. O objetivo é medir a competência de leitura e compreensão de texto. Agora vamos falar de segurança. Muita gente já ouviu falar ou passou pela experiência de receber uma ligação em que a pessoa do outro lado se passa por um sequestrador. Os momentos de pânico causam muitas vezes prejuízo às vítimas que acabam caindo no golpe do falso sequestro. Segundo a polícia, ocorrências como esta têm sido cada vez mais frequentes em Altamira. Esta senhora, que não quis se identificar, viveu momentos de pânico ao receber uma ligação no telefone dela. Eles falaram que a minha filha tinha sido roubada e ela foi correr. E aí a viatura veio para pegar o bandido e tinha baleado o colega dele, né? E para mim ver, minha filha tinha que pagar 5 mil para eles. Aí eu falei, eu não tenho, moço, quem não tem, passa o dinheiro, passa o dinheiro. Ela acreditou que a filha havia sido sequestrada. Ao começar a passar mal, procurou ajuda na casa do vizinho. Quando os criminosos retornaram à ligação, pedindo a quantia em dinheiro, o vizinho, com a ajuda do filho dele, logo percebeu que tudo não passava de um golpe. Daí passei mal, né? Porque já viu a filha da gente na mira de um bandido sem ter 5 mil, né? Aí passei mal, mulher, não vou mentir. Aí vocês conseguiram falar com ela depois por telefone? Aí consegui ligar para a minha filha, não, eu estou bem, eu acabei de chegar do serviço. Um dia depois de ajudar a vizinha, foi a vez dele ser vítima de mais um troche do falso sequestro. O celular tocou e do outro lado um rapaz gritava por socorro. A notícia que chegou era de que o filho tinha sido sequestrado. No outro dia, umas 8 horas da manhã, me ligaram dizendo que era meu filho, que tinha sido sequestrado ele. Então, ele chorando, dizendo, pai, me acude, me acude, acabava de se sequestrar. Aí eu pensei, é a mesma quadrilha. Aí eu falei, aí eu liguei, eu desliguei o celular e liguei para o meu filho. Aí ele retornou, não, pai, eu estou aqui na minha lojinha, estou tranquila. Se eu não tivesse acontecido o dia antes com a minha vizinha, com a dona Maura, eu tinha ido à loucura também. Segundo a Polícia Civil, desde o ano passado, o índice de ocorrências ligadas a trotes do falso sequestro aumentou bastante. As ligações seriam feitas por presidiários aqui mesmo do município. E a forma como eles realizam o crime é sempre a mesma. Durante o auge da hidrelétrica, nos períodos aí de 5 anos para cá, o volume de pessoas transitando na cidade, a gente ouvia isso com muita frequência. Deu uma diminuída e agora, por incrível que pareça, está retornando com a mesma modalidade de golpe. Então, você tem que ter muito cuidado. O telefonema do nada aparece, às vezes restrito e às vezes não restrito. Ainda segundo a Polícia Civil, as vítimas costumam se entregar sem perceber. Normalmente, ele dá o nome, mas esse nome é você mesmo que informa. Então, a partir do momento que você cita o nome, aí ele já passa a usar aquele nome. Então, olha, estou com o seu filho, ah, o Raimundo, ah, Raimundo. Aí ele já passa, já vai para dizer, olha, o Raimundo está aqui, o Raimundo está sob ameaça, nós vamos cortar o pescoço do Raimundo, se dirige à lotérica mais próxima. Normalmente, é aleatório, de onde ele está, ele chuta ali, né, e acaba caindo de um prefixo, que é 91, ele joga e, por incrível que pareça, alguém atende do outro lado. E está ali a pessoa que vai ser vítima naquele momento. As vítimas geralmente relatam que a voz que escutam pedindo por socorro no telefone são idênticas às dos familiares. Segundo este psicólogo, o fato de não saber discernir se a voz é ou não da pessoa que supostamente foi sequestrada é causado pelo nervosismo e pelo pânico. O medo, ele ativa vários pensamentos em nossa mente, né, e principalmente quando a pessoa está em pânico. E quando envolve família, que é um laço afetivo muito profundo, então isso gera, né, esses pânicos, não consegue às vezes perceber que é um trote. A polícia orientou que ao receber uma ligação como essas, o melhor é desligar e procurar a pessoa supostamente sequestrada. É importante também não deixar de informar a polícia, caso se tenha o número de origem da chamada, ou também o número da conta na qual seria depositado o dinheiro para resgate. Assim, a polícia pode identificar o criminoso. Tente enrolar essa pessoa, porque de onde ele está falando, ele vai dizer para você não desligar a hipótese alguma que ele telefonema. Porque se desligar, ele sabe que você vai descobrir o golpe. A dica que a gente dá, que a gente já viu essa dica até circulando pelo próprio WhatsApp, é que as pessoas criem, tipo, um código ou uma senha para quando essa pessoa que está passando o trote ligar pergunta essa senha ou pergunta esse código e aí se essa pessoa que está passando o trote não souber responder qual é esse código ou essa senha, você mata na hora a charada e vai saber que é um trote e que não é verdade. E agora vamos falar de um outro assunto que vem preocupando as autoridades paraenses. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, metade das crianças da América que já trabalham está na Amazônia. Os dados revelam que a região amazônica esconde uma realidade difícil para as crianças e adolescentes, já que aproximadamente 7 milhões de pessoas desse grupo já estão trabalhando, ainda que contra a legislação. Para a Iniciativa Regional da América Latina e Caribe de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, essa parcela expressiva da população jovem já trabalhando é resultado da pobreza, da dificuldade de acesso à saúde e à educação e também o aumento do mercado de trabalho mais informal. Para o órgão, uma forma efetiva de combater essa prática é uma ação conjunta entre a sociedade e suas diferentes esferas, como dos governos, setores privados, sindicatos e outras entidades da sociedade civil. A Fundação Cultural do Pará está com inscrições abertas para mais de 100 cursos nas oficinas do Curro Velho e da Casa da Linguagem. Carolina Guimarães tem mais informações. Os interessados devem procurar uma das duas unidades onde acontecerão as oficinas aqui em Belém. Na Casa da Linguagem, que fica na Avenida Nazaré, próximo à Praça da República, ou então no Curro Velho, que fica no final da Djalma Dutra, no bairro do Telegrafo. As inscrições são gratuitas para alunos de escolas públicas. Para os demais, é cobrada uma taxa de R$ 20. Para fazer a inscrição, é necessário apresentar CPF, comprovantes de residência e carteira de identidade. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E para obter mais informações sobre as oficinas, você pode ligar para os números 31849100 ou 33230300. Na celebração de Ramos, a Igreja vive a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Com isso, marca o início da Semana Santa. Momentos de dor, alegria e amor que merecem ser vividos e refletido plenamente. Nos dias da Semana Santa, somos convidados a participar das celebrações que a Igreja nos propõe, centralizando o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Dona Raimunda busca ter essas experiências. Vivendo uma vida mais tranquila, procurando frequentar mais a missa, o sacramento da comunhão, rezando o terço. A semana é considerada santa, pois nos leva a meditar e a viver os pontos mais importantes da nossa fé. Mas como podemos nos aproximar da celebração desse mistério? Este final de semana em que se celebra a paixão, morte e ressurreição do Senhor, para os católicos, não é um feriado em que as pessoas vão para passear. Existem tantos outros feriados e tantos finais de semana. Este final de semana é especial, em que nós devemos parar, para pensar, repensar a nossa vida, nos confrontarmos com o Senhor Jesus, como foi a sua vida, de doação, de entrega, o seu amor por nós, e que nós devemos corresponder a este amor, a próprio Jesus. Portanto, e a melhor preparação para celebrarmos a Páscoa é essa preparação interior. Somos convidados durante toda a quaresma, fomos convidados a nos convertermos, a buscar uma vida nova, a aderirmos ao projeto do Pai, que se manifesta através do seu Filho Jesus. A confissão é um dos pontos fortes dessa preparação. É importante fazer um exame de consciência e saber que no ato da confissão, o sacerdote está para acolher e não para julgar. Para fazer o exame de consciência, nós devemos nos colocarmos diante da Palavra de Deus, e sobretudo os Dez Mandamentos, se nós estamos vivendo aquilo que Deus nos propõe. Termos a coragem de votarmos para nós mesmos e verificar como está sendo a nossa conduta de filhos e filhas de Deus. A Semana Santa é um convite de Deus para que possamos viver uma vida cheia de amor. Um amor que deve ser vivido em Jesus Cristo, que se entregou na cruz para nos libertar do pecado. A Semana Santa é reviver a paixão de Jesus, o que Ele sofreu, contemplar o sofrimento que Ele sofreu por nós durante a Semana Santa. Nós devemos pensar e ver, refletir, que é o que falta, muita gente pensar nisso. Por isso que o mundo está do jeito que está. Música E neste domingo, a Igreja de Belém abriu oficialmente a programação da Semana Santa. Na Catedral de Belém, dezenas de fiéis participaram da solenidade de Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. A solenidade iniciou às oito e meia da manhã na Igreja de Santo Alexandre. O acerbispo de Belém, Dua Alberto Taveira, presidiu a cerimônia que contou com a proclamação do Evangelho e uma reflexão sobre o momento. Bendito que vem em nome do Senhor, caiam todas as barreiras para a presença de Jesus em nosso meio. Desmoronem-se todas as resistências advindas do nosso pecado, da nossa fraqueza. E o nosso mundo tão machucado, consiga abrir as suas portas para que Jesus chegue. Não há solução possível para as situações críticas em que nos encontramos, a não ser em Jesus Cristo. Logo depois, os Ramos foram abençoados pelo acerbispo e a procissão iniciou rumo à Catedral de Belém. Ao entorno da Praça Frei Caetano Brandão, os fiéis recordaram a entrada de Jesus em Jerusalém. Iniciamos com o Domingo de Ramos, onde nós saudamos primeiro, lembramos a saudação que fizeram a Jesus entrando em Jerusalém e depois observamos também a paixão do Senhor, fazendo esses dois momentos para analisarmos que no mesmo tempo que o povo saudou, aclamou Jesus, também aquele povo mesmo também condenou Jesus. Na chegada da procissão, a missa foi presidida por Dom Alberto Taveira. O Domingo de Ramos também foi celebrado nas mais de 80 paróquias da Arquidiocese de Belém. Este domingo marcou a abertura oficial da Semana Santa. Na Catedral, a programação segue ao longo desses dias. E já estamos na Semana Santa, momento de vivermos a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em muitas paróquias, grupos teatrais se reúnem e ensaiam para apresentar esses momentos como forma de evangelização. Há 22 anos, o grupo teatral Shalom se dedica durante a quaresma ao propósito de evangelizar através do teatro, montando a Via Sacra. É um desafio, são 40 dias, a gente chama uma Via Sacra, uma quaresma, que graças a Deus eu acredito que tem fruto, não só de curiosidade, porque é um espetáculo, mas que a gente tenta ser fiel à mensagem de Cristo. Então, a gente inova, mas nunca fora daquilo que a igreja propõe, dentro daquilo que é a verdade dos evangelhos. Então, as pessoas que vêm, elas vão ter uma catequese, uma catequese encenada. A gente inova, mas a criatividade que é própria, que Deus colocou no nosso coração, mas sempre a partir dessa fidelidade ao evangelho, fidelidade àquilo que Jesus nos deixou como ensinamento. Todos os anos, o roteiro da Via Sacra é reescrito a partir de um tema. Esse ano, o tema tem como recorte o Ano Mariano e também a celebração de 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Por conta disso, a apresentação de cada cena fica a cargo de pescadores do século XVIII e de Nossa Senhora Aparecida. Mas foi por dia, mas pão esse milagre de Jesus tem que multiplicar os pães e os peixes desse jeito, minha virgem. O povo todo não a fera de sair da barra de Jesus. Olha, porque tem coisa melhor para nós, pobre, do que encher a pança. A Via Sacra do Grupo Teatral Shalom, todos os anos a gente traz um tema, um recorte, que em cima dele a gente desenvolve as cenas que são básicas, a paixão, a Santa Ceia, o Judas, mas ela tem esse diferencial. E esse ano, devido ao Ano Mariano que é proposto pela igreja, e os 300 anos da descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a gente tem esse recorte mariano. Então é uma Via Sacra que ela vai falar um pouco mais de Nossa Senhora do que os outros anos. Depois de fazer tantos papéis ao longo de 10 anos, Santana agora representa Nossa Senhora Aparecida e contracena com o filho. Esse ano é muito gratificante, porque representar Nossa Senhora é algo maravilhoso. Esse ano que é totalmente mariano para nós católicos, então é muito bom. É muito bom pedir a intercessão de Nossa Senhora o tempo inteiro nos nossos ensaios, receber o convite de uma forma assim maravilhosa. E está sendo gratificante todas as bênçãos que o Senhor já está realizando em nossas vidas. Eu já fiz Maria Madalena, já fiz povo, já fiz Herodíades, já fiz Lúcifer também. Só falta fazer Jesus, que não pode. O papel mais importante da Via Sacra está com Davi. Muito mais que encenar Jesus Cristo, ele vive esse momento e até chegar aqui existe não só a preparação teatral, mas também e principalmente a espiritual. A gente tem toda uma preparação, não só na parte teatral, mas também na parte espiritual. A gente tem todo esse período, inclusive nossos ensaios são no período da quaresma, então a gente aproveita todo esse momento para orar, para viver uma espiritualidade, para que a gente possa realmente, nesses dias, vivenciar, fazer com que o Evangelho seja passado às pessoas de uma maneira clara e de uma maneira não profissional, mas de uma maneira que seja com o coração. Tomai todos e bebei. Este é o meu sangue. É o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Nesta Páscoa em que celebramos. Eis que eu vos deixo um novo mandamento. Amai-nos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Vocês são meus amigos. E não há prova maior do que dar a vida para os seus amigos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou entrevistas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acessar a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.